Outro dia, eu volto em casa, eu penso sobre ele, ele é tão legal, ele é de mim, eu olho em casa, mas ele não vê em mim, ele tem que me rodar, meus dedos estão na terra, e quando o sol vai dar, é quando eu become, Miraculous! Não é a toa que cada história de cada Homem-Aranha, não termina com uma morte no final, cada um deles tem uma bagagem muito emocional nas costas para carregar, mas esse Homem-Aranha que eu estou dizendo aqui, e que eu vou trabalhar, é Mads Moraes, que acabou perdendo seu tio numa tragédia, e acabou perdendo seu amigo Peter Park, bom, aqui ele está muito mais forte, Já que depois dos eventos que a gente viu que aconteceu em Brooklyn, agora esse herói vai para Paris, fora do seu traje, ele tem uma vida normal, mas ele não é bem aplicado na escola, por causa dos seus atos de heroísmo, ele seria mandado para a França, já que lá os estudos são melhores nessa história, bom, ele sabe que lá ele vai encontrar a Marinette e também o Adrian, que são heróis de outro país, Só que ele vai ter que deixar sua família aqui, e também a sua vida como Homem-Aranha, ou talvez ajudar a Paris se erguer de novo E você acredita nos lances dos multiversos? E se eu te falar que no universo da Gwen, temos o Adrian Agreste, e ele é o mocinho da história, agora imagina a vilã, é a Marinette, sim senhores, só que ele nunca chegou a ver a Gwen, já que a Gwen é dos Estados Unidos, e ele é da França, Os caminhos dos dois nunca se encontraram, o objetivo dele ali, é sair daquele lugar, já que os vilões encontraram seu esconderijo, e ele viu tudo o que tinha acontecido com a antiga Marinette e o antigo Adrian, só que também viu o passado do Mares Morales, e sabe de tudo o que aconteceu, ele precisa desses heróis, para poder salvar os multiversos, Mas cada universo tem uma Marinette e um Homem-Aranha diferente, então aí está confirmado, cada universo vai ter uma Lady Bird, e também um Homem-Aranha, isso é fato, Mas no universo da Gwen, ela é o Homem-Aranha, e ela acabou perdendo Peter Park, o seu melhor amigo, e o seu pai acabou de acreditar nela, porque agora ele só vive na polícia, e não liga mais para a filha, ela decide sair de casa, está muito revoltada com tudo o que está acontecendo, até um certo Homem-Aranha aparecer, Verdade eu vou te dizer, são vários Homem-Aranha, mas um, é o principal, chamado Miguel, Miguel estava atrás dos quatro adolescentes, que estragaram não só o universo dele, mas também de vários outros, os principais, Adrian, Marinette, Gwen, e Mads Morales, Eles foram culpados de tudo isso que aconteceu, depois da derrota do rei do crime, Bom, depois daqueles eventos todos, a gente viu que a Marinette cuidou da situação, já que ela tem um Miraculous da criação, Mas, nem tudo foi resolvido ali, No dia seguinte, Morales pegou um avião, e foi até a França, começar os estudos lá, Conheceu sim a Marinette novamente, e o Adrian, As coisas estão rolando normal, até o Sentido Aranha começar a chamar ele, E é nesse momento, que Gabriel Agreste aparece na frente de todo mundo, E não é só ele não, também alguns vilões acabaram seguindo, Ele conseguiu aqui, abrir esse portal, graças a amiga de Marinette que estava do lado, Só que, é nesse momento, que os heróis decidem sair do local, Pôr suas roupas, e caírem na porrada, Esses dois vilões, são complicados na hora de lutar, Já que os poderes dos dois, são ilimitados, Os Miraculous deles, são literalmente do mal, É a Sherry Burr, a versão feminina, e também maligna, da Marinette, Já o Clano A, é a versão masculina, e também do mal, do Adrian Agreste, Essa batalha ficaria para o próximo episódio, Já que a Gwen apareceu com outros Homem-Aranhas, e principalmente com Miguel, Que o plano dele, é juntar esses quatro, os garotos, que eu citei lá no começo, E eles vão enfrentar o Mancha, já que por culpa deles, o Mancha foi criado, Mas Gabriel, manda um Akuma, seguir eles, E aí E aí Enquanto nosso quarteto de heróis estão enfrentando Mancha, Sherry Byrne e também Clanoa nunca foram amigos, calma, eles estão ali quase pelo mesmo motivo, só que como eles estão em outro multiverso, é ali que a Sherry Byrne percebe que ela não era tão sozinha assim, no seu universo ela não tinha nenhuma amiga e ali percebe que a Marinette naquele universo é rodeado de amigos, só que quando ela vê uma carta escrita que pode fazer o seu sonho virar realidade, ela rouba o miraculous do seu parceiro, mas sabe que o tempo de espera de tudo que estava acontecendo com seus poderes usando em excesso, estava matando ela, e na luta do Mancha um pequeno acidente acontece, isso é inevitável na luta dos heróis, ninguém sabe o poder do Mancha, quando o Black Noir consegue usar o seu cataclismo nele, a sua mão atravessa o corpo dele e cataria a Marinette que estava do outro lado, principalmente no seu coração, antes da garota fechar os olhos, por baixo da máscara percebe que o seu grande amor foi o mesmo que tirou a sua vida, então parece que o amor também acaba levando a tragédias, e tudo que eles viveram ali se passa como flashback na cabeça da Marinette antes de morrer, será que sem a destruição e sem a criação pode haver um amanhã para esses heróis?